Nós estamos aqui com a psicóloga Nery Mariusz, ela vai falar daqui a pouquinho sobre um assunto também que é polêmico, né gente, que é ciúmes. Entra aí a questão também da traição, né. Esse é o nosso assunto aqui com a psicóloga Nery Mariusz, que tem um pouquinho a ver com isso aí também, porque é ali que você descobre as coisas. Mas fala que quem vai procurar acha, né Nery, tudo bem? Tudo bem, mas se tá procurando é porque já tem alguma pista, né, porque já tá desconfiado de alguma coisa, senão você não vai procurar. É, e se você confia também, né, se tá sem senha, quando fala que tem senha já dá mais curiosidade ainda, né. Exato. E se tá fazendo escondido é porque é algo que não pode ser demonstrado, né. Então já tem alguma coisa de errado. Nery, mas então vamos lá então. Essas traições, assim, está se tornando cada vez mais frequente, como a gente até viu nessa matéria aí nos relacionamentos, né. Mas então como lidar com isso? É porque essa tecnologia facilitou também? Sem dúvida, ficou tudo mais fácil, né. Tudo aqui é o nosso alcance, tá no meu bolso, né. É muito fácil isso e às vezes as pessoas se perdem nisso. Infelizmente, né. As pessoas se perdem nessa facilidade muitas vezes, assim, depende muito, né, Mauro, porque cada pessoa tem princípios, tem valores, não é. E existe todo um comprometimento que você tem com a outra pessoa. E a gente sabe que alguns não cumprem muito, não é. Alguns dão aquela escorregadinha e ali já começam os problemas. Em função da facilidade, sem dúvida. Mas, Nery, de quem é a culpa da traição? Tem um culpado aí? Aí você me colocou na parede. É porque às vezes tem que ver certo ali pra pesar, né, ver o que que tá acontecendo também, né. Porque às vezes fala assim, ai, eu trai, trai quem não tem em casa, trai, né. Vai procurar lá. Não tem em casa, vai na rua. Vai procurar na rua, né. É ditado, é o que as pessoas falam. Só que o que que acontece? Veja assim, mesmo que esteja faltando em casa, a possibilidade de você parar pra conversar com a pessoa. Olha, eu tô sentindo falta, não tá agradável, a gente tá diferente, eu tô sentindo falta, a gente tá... Nós mudamos o nosso relacionamento. Então, assim, há outras vias de você tentar consertar esse relacionamento, não é? A gente sabe porque quando acontece a traição, vai acontecer um sofrimento muito grande da outra pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa tá confiando. Porque quando a gente está num relacionamento, existem os contratos que são não verbais. Eu casei com você, eu tenho documento, ok. Mas o combinado, tem um combinado que eu vou ser fiel a você e você a mim, não é? Que a gente vai ser verdadeiro um com o outro. Então, isso não tá lá no nosso contrato de casamento, de relacionamento. Mas eu acredito que você vai cumprir isso, não é? E claro que algumas pessoas até falam, né? Ah, você não vai me trair, né? Tem aquelas pessoas que verbalizam. Mas a gente acredita nesse comprometimento do outro. E quando esse combinado não é cumprido, há um sofrimento muito grande. E por que, Nery, está havendo esse aumento tão grande que a gente tem visto? Ainda voltando, é a facilidade? De repente, não sei se chega a ser uma traição, de repente, você comentar ou ver uma foto ali no celular também. Isso já é considerado também uma traição de você não confiar na pessoa? Isso é muito delicado, porque o que acontece? Cada casal tem um funcionamento, tem as regras, não é? Então, assim, de repente, pra mim, você pode curtir a foto da sua amiga, daquelas pessoas. Não tem problema. Agora, pra algumas pessoas, o curtir já é uma traição. O comentar já é uma traição. O seguir. O seguir já é uma traição. O olhar, tá, peraí, gente. Então, você vai ter que colocar uma venda total. Essa pessoa não vai poder olhar pra ninguém. Por quê? Ela não vai poder sair na rua, porque daí tudo é traição, não é? Então, veja assim, quando existe uma exigência, uma cobrança muito grande, você tá limitando, você tá podando a outra pessoa. Você tá fazendo com que a outra pessoa não exista, não é? Porque, veja assim, você não vai poder olhar pra uma outra mulher, quer dizer, peraí. Eles vão olhar, sim, pra outra mulher. E, de repente, vão olhar bem mais quando você estiver longe. Então, aí é onde vai a confiança que eu tenho na outra pessoa, não é? Então, assim, o casal precisa combinar algumas coisas. Existem casais que têm rede social junto. Isso impede de uma traição? Não, não impede, porque se realmente a pessoa quer te trair, ela vai trair ali na esquina, no trabalho, em qualquer outro lugar. Claro que ali é uma forma de um ter controle do que o outro faz. É uma via? Funciona pra alguns? Sim, mas nem pra todos, não é? Então, a gente precisa... É muito combinado, é muito como essa outra pessoa é contigo. Aí, a gente tá falando, né, de costume, de educação, de vários fatores. Nery, e é verdade que os homens traem mais do que as mulheres? Será? Não sei. Porque todo mundo fala isso no consultório. Vocês percebem mais isso? Não? Por quê? Olha, isso já foi uma realidade, Mauro. Então, na realidade, sempre assim, ah, o homem traiu mais que mulher. Então, hoje a gente sabe, pesquisas mostram aí, que o fato da mulher hoje ter se desenvolvido um pouco mais, a mulher tá trabalhando, ter uma fonte de renda, isso tem facilitado uma autonomia pra ela, porque muitas vezes as mulheres ficavam presas num relacionamento, muitas vezes pela dependência financeira. Então, hoje, as mulheres também estão se arriscando, também estão traindo, sim, não é? Mas ainda o índice maior é masculino, né? Então, o índice maior ainda é de homem, mas as mulheres já estão ali, não é? Então, se justifica esse empoderamento, esse lado empreendedor das mulheres aí de trabalho, que possa estar justificando aí essa independência financeira. Que caso, de repente, venha a romper o relacionamento, eu consigo me manter, né? Nery, mas o que que leva uma pessoa a atrair, ao invés, assim, de terminar o relacionamento, a chegar assim, ah, vamos ser felizes, não tá dando mais, cada um pro lado, você vai ficar com quem você quer, eu fico com quem eu quero. Por que que acontece tanto isso? Seria bem mais fácil, né? Vamos pensar assim, fácil no sentido de não fazer a outra pessoa sofrer, né? O sofrer também. O sofrer, exato, porque quem trai depois também sofre. Porque você vai ter que consertar o negócio, você vai, as pessoas vão saber, você vai ser criticado, enfim, várias questões. O que que acontece, Mauro, na realidade, assim, o chegar e falar que eu não te quero mais, é uma situação delicada. E muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de romper um relacionamento, de falar que não querem mais, que acabou, que não tem mais sentimento, não é? Então, é uma situação, na realidade, a gente tá falando o quê? De romper um vínculo, de falar não pra outra pessoa. Então, as pessoas têm toda aquela maneira ali de dar um jeitinho, de ter um momento de prazer, de felicidade, enrolando os relacionamentos, né? E tem pessoas que são muito aventureiras, que têm a necessidade daquela curtição, daquela aventura, daquela coisa forte, daquele fogo diferente, que de repente seja um relacionamento externo. Não é? Porque às vezes aquele relacionamento atual entrou numa rotina, já tá meio sem graça, já sabe como que é todo dia, e aí querem as aventuras. Tá, mas peraí, por que não arrumar? Conversar. Por que não fazer tentativa? Exato. Até porque, Mauro, veja assim, de repente eu vou ter que mudar também, não é? Se a gente vai pra uma conversa, eu vou falar que eu não gosto de algumas coisas que você faz, mas você também vai pontuar o que eu não estou fazendo. E aí, eu vou ter que mudar. E isso não é tão fácil, né? É, as mudanças, né? Exato. E a gente estava falando ali das traições, né? Um ponto importante também é que está acontecendo, como a gente falou, essas traições virtuais. E de repente troca de fotos, troca de conversa, às vezes você nem conhece a pessoa. Isso também acaba, você recebendo esses comentários no consultório, as pessoas fazendo essa cobrança, às vezes até se separando por isso? Sem dúvida. Até porque a traição virtual, ela é bem mais fácil, bem mais rápida, não é? Então, você pode estar em qualquer lugar e isso pode estar acontecendo. Veja, eu estou falando de uma traição um pouco mais forte, vamos pensar. No nível um pouco avançado. Eu não estou falando simplesmente de uma curtida, de um comentário. Eu estou falando daquela troca de conversas, troca de intimidade com algumas pessoas, os nudes, os vídeos que acabam rolando. Então, a gente sabe que é muito comum, Mauro, eu posso te falar que essa é uma queixa muito mais recorrente do que a traição concreta, contato presencial. Então, a traição virtual, ela está sendo mais frequente em consultório, pela praticidade. E assim, é mais fácil perdoar uma traição virtual do que a verdadeira? Não que essa não seja verdadeira. Eu te falo assim, são traições. Eu fui enganada. Você me enganou, você me deixou para trás. Você preferiu ter contato, trocar uma intimidade com outra pessoa do que comigo. Então, toda essa coisa de ser enganada, isso funciona da mesma forma. Então, ambos há sofrimento. Ambos há sofrimento. E muitas vezes, essa traição virtual, ela ocorre quando você está ali do meu lado na cama. Não é? Então, muitas vezes, quando a pessoa vai dar uma olhada e pega as provas ali de traição virtual, ela consegue ver que eram horários que o casal estavam deitados na cama, porém, cada um com o seu aparelho. Enquanto eu estava lá vendo, sei lá, receita de bolo, a outra pessoa do meu lado estava falando com uma outra pessoa. Então, é o tipo de traição que machuca. Bem mais porque eu estava do teu lado. E é possível, assim, perdoar e seguir o relacionamento após a traição? Aquela segunda, aquela famosa, né, segunda chance de acontecer isso? É possível. É possível, Mauro. Só que o que acontece vai depender muito do casal. Tem pessoas que têm estrutura para enfrentar isso. Existem pessoas que são mais seguras, que têm uma autoestima um pouco mais positiva, que são mais seguras de si e conseguem encarar. Agora, tem pessoas que já são inseguras, já são frágeis, um relacionamento que já não é tão bom. Então, veja, às vezes há uma volta porque não há força o suficiente para romper e seguir sozinho. Então, muitas vezes a pessoa fica porque não... Se vê como não tendo outra opção, não é? Então, é possível, é. Desde que os dois combinem em tocar daqui para frente. Se eu aceitei ficar contigo e você me traiu, eu preciso conseguir colocar isso de lado para que eu não fique trazendo ao tempo todo... Toda hora, essa cobrança acontece. Ah, mas você fez isso, não é? Espera aí. Isso aí você vai ter que trabalhar em terapia. Então, esse controle é fundamental. Caso contrário, meu amigo, nem faça a segunda chance. Nem dê essa segunda chance que vai acabar ali daqui a alguns meses. E existem maneiras, né, de prevenir essa traição? Tipo assim, seria conversando, você cuidando, dando atenção, momento de estar em casa, ficar em casa. Tem uma prevenção? Com certeza. Sabe por quê, Mauro? Porque assim, a partir do momento que eu começo a me sentir que eu não estou tão bem, que não está tão gostoso esse relacionamento, se ambos forem verdadeiros e um comentar para o outro, veja, a gente vai arrumando, a gente não deixa o problema aumentar. A gente vai arrumando conforme está acontecendo. Então, a gente vai corrigindo. Outra coisa, tirar tempo para o relacionamento. A pessoa tira tempo para o grupo, para os grupos de amigos, tira tempo para a igreja, tira tempo para várias coisas. Mas não tira tempo para a pessoa que você escolheu que está do teu lado. E é um tempo de qualidade. Ah, a gente almoça junto. Almoçar não, porque você está comendo, ele também. Você está dando atenção para o teu prato de comida, não para quem está do teu lado. Quando a gente fala de tempo de qualidade, é sentar um do lado do outro, é conversar, é dar risada, é fazer algum programa junto, é estarem juntos de verdade. Sabe? É namorar, é fazer sexo, sim, mas de repente uma boa conversa, o ficar agarradinho no sofá também é muito gostoso. Isso é tempo que eu estou dando para outra pessoa. E assim a gente vai corrigindo e também saindo da rotina. Olha, gente, que importante, né? Que aula nessa tarde, mas eu sei que vocês devem ter ficado mais em dúvidas aí ainda. Vou deixar o Insta da Nery aqui, vocês podem interagir com ela, com certeza ela vai ajudar vocês também. E vocês podem sugerir novos assuntos que vocês querem ver, tanto na parte de sexologia, terapias, pode mandar para a gente aí que com certeza a Nery vai voltar. Nery, gratidão. Obrigada. Não demora tanto para mim, não. Obrigada a vocês, um grande beijo a todos. Sem dúvida, logo, logo eu volto. Obrigada, um bom retorno aí para o consultório.